E aí, finalmente, nós vamos agora salvar o nosso arquivo pass, tá? Então, eu vou ter novamente as figuras do mainstream, do streamtext, vou ter o arquivo menu e agora também um arquivo menu pass, tá? Primeira coisa que eu faço é carregar o menu.pass, esse mesmo menu.pass que está aqui no build, ok? Vou carregar esse carinha aqui e esse aqui, ó, tá? Vou carregar esse menu.pass aqui e eu carrego ele no arquivo menu, né? Que é uma stringlist. Daí, eu vou fazer um laço aqui, ó. Primeira coisa que eu faço, vou jogando cada item, cada linha do menu dentro da variável linha. Se eu achar o comentar, eu coloco aqui duas barrinhas na frente da linha, né? Vamos ver aqui se tem algum comentar. Tem descomentar, tem descomentar, tem descomentar, descomentar. Aí, não tem nenhum comentar, mas se houvesse, né? Se houvesse a necessidade de comentar uma parte do código aqui, eu iria colocar duas barrinhas na frente. Se eu achar descomentar, eu deixo a linha vazia. Então, descomentar. Aqui tem uma. Vou deixar essa linha vazia aqui, tá? Ela vai ficar assim. Ok? Aqui do mesmo jeito, ó. Vou deixar ela vazia. E aqui também. Se eu achar remover, eu também vou deixar a linha vazia, né? Então, por exemplo, remover esse aqui, ó. Remover. Descomentar. E aí, ele vai deixar aqui, xpman, vai achar a vírgula e já vai colocar essas outras units aqui. Que eu não deixei já por padrão, senão eu ia ter que inserir um monte de vários, vários units aí no meu projeto, né? Quando eu insiro a attribute, ela já aponta para várias outras units, insiro o base, ela aponta para várias outras, o login também. Então, não. Não quero isso nesse build. Achei melhor simplesmente comentar isso daí. E depois descomentar ou remover, né? Você observa que descomentar e remover é praticamente a mesma coisa, tá? É só para de repente você ter aqui uma espécie de marcação e aprender a trabalhar aí de formas diferentes, ok? Veja que eu tenho um outro remover aqui. Aí, ele vai tirar esse U principal. Ele está usando o U principal nesse momento, mas vai deixar de usar quando o menu for gerado, tá? Depois disso, eu vou adicionar as units das janelas, né? E aí, eu vou precisar do meu lista vínculos. As units das janelas, as units que vão ficar aqui, ó. Colocar aqui o banco, o agência banco, né? Nós podemos abrir o nosso menu pass. E aqui nós vamos ver, ó. Aqui tem o banco, o agência banco, tem as units das janelas que nós estamos utilizando na aplicação, né? Então, para eu fazer essa inserção, eu vou pegar o número 8, né? Quando eu chegar em inserção usuário, aqui, ó. Cheguei em inserção usuário. Cheguei nessa linha, eu já vou fazer esse procedimento, tá? Então, a linha tem inserção usuário? Tem, opa, então eu vou adicionar todas as units. Como é que eu faço isso? Eu vou pegando o valor que está dentro da minha lista de vínculos e vou adicionando, né? Vou adicionando vírgula mais o nome da unit, vírgula mais o nome da unit, vírgula mais o nome da unit e concatenando com linha, evidentemente, tá? Muito bem. Depois que eu adiciono as minhas listas, as minhas units que eu utilizo, as units das janelas, né? Eu declaro as minhas actions. Como assim declarar as actions? Eu preciso declarar as minhas actions aqui, ó. Action banco execute, action agência banco execute. E onde é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer quando eu chegar em tfmenu class, tá? Cheguei em tfmenu class, na verdade não é isso daqui ainda, tá? É isso aqui, ó. Cheguei em tfmenu class, eu declaro as minhas actions, tá? Primeira coisa que eu faço em tfmenu class é mudar de tform para tfbase, ok? Ele tem que herdar de tfbase, né? No entanto, esse menu aqui, ele tá herdando de tform, porque se eu colocar tfbase, eu tenho que usar o base, que aponta para um monte de outras unhas, aquele problema lá. Eu não quero inserir todas essas unhas nesse projeto build aqui, legal? Então eu mudo de tform para tfbase, né? Porque o meu formulário padrão, meu formulário de menu, ele herda de tfbase. Depois, eu adiciono a linha, que linha é essa? tfmenu igual a class tfbase, nessa linha aqui, ó. Adicionei essa linha, eu faço um laço aqui agora, né? Vou pegar todas as minhas actions e vou adicionar embaixo dessa linha aqui, tá? Da forma como eu fiz aqui, ó. Action banco, taction. Action agência banco, taction. Tá? Então, o nome da action, taction, o nome da action, taction. Depois disso, eu vou declarar as procedures das actions. Aí sim, é essa daqui, ó. Ok? Quando eu chegar em procedure e adicionar grupo, que é essa daqui, ó. A última que tá no meu menu padrão, né? Eu adiciono essa linha. Daí eu navego de novo em todas as actions e agora eu insiro a procedure, nome da action. Procedure, nome da action, tobject, sender tobject. É isso que eu estou fazendo aqui, né? É isso que eu estou fazendo aqui. Procedure, nome da action, execute sender tobject. Tá? Então, procedure, nome da action, execute sender tobject. Depois eu vou adicionar a implementação das actions, né? Veja, declarei as actions, declarei os procedimentos, agora eu tenho que implementar, né? Ou adicionar as implementações. Então, quando ele achar a região actions, achou aqui a região actions, aí eu vou adicionar os procedimentos, legal? Então, eu vou novamente fazer um laço em todas as actions e aí inseri, olha, procedure e F menu, que é essa linha aqui, ó. Action, banco execute, begin. Aí eu pego o nome da unit, ok? Depois eu coloco um tf na frente e aí eu ponho nova página, nome da unit, sender as action, image index. Isso aqui, ó. Depois insiro o end e aí realizo esse laço pra colocar todos os meus procedimentos. Tá? Terminei isso daí, eu salvo o arquivo. Eu vou salvar o arquivo como o menu.pass. E aí o meu arquivo pass já está pronto pra ser utilizado também na minha aplicação. E aqui eu finalizo, né? Finalizo a aplicação. Tá? Então, veja. Eu tenho aí os procedimentos de infra. Que nós vimos. Tem o procedimento pra adicionar as abas. Procedimento pra adicionar os grupos. Os procedimentos pra adicionar as actions e alterar alguns detalhes das actions. No tamanho do botão, da imagem, por exemplo, né? E em outros aqui eu realmente faço o build na aplicação, né? Eu copio todas as telas, copio todos os controllers, adiciono os controllers e as units no arquivo dpr, tá? Gero o arquivo dpr, faço as devidas alterações no ribbon, né? Retiro o lixo e insiro o que é importante. Faço a mesma coisa com o action manager. Depois disso, eu gero o meu DFM e por fim, gero o meu pass do menu. Menu DFM, menu pass. E aí a minha aplicação já está pronta pra ser utilizada, ok? Tem um monte de exercícios pra fazer, né? Tem muita coisa pra estudar e com certeza tem bugs. Com certeza quando você começar a colocar outras janelas aí você vai encontrar alguns bugs pra serem corrigidos. Mas é isso mesmo, esse aqui é o ponto de partida, né? Aí você vai melhorar essa aplicação pra começar a utilizar em produção na sua software house. Tá bom? Tá bom?